Só saber o que você achou do show? Ah, olha, hoje já vi que é mais completo, né? Mas na verdade eu acho que é absolutamente a minha expectativa com relação a que a Europalia possa estar representando esse momento. Hoje na reunião da comunidade europeia, falei sobre o Barbatulks e como o Barbatulks trouxe a nossa presença, a nossa participação da Europalia aqui, abrindo o espaço da nossa representação brasileira. Certamente é uma iniciativa e uma expressão da nossa música, porque tem o lado cênico, né? E acho que certamente deu o tom que nós devemos fazer aqui na Europalia, no sentido de que a cultura brasileira não se expressa exatamente a partir do corpo, da alma, da voz e da vibração que o artista brasileiro tem. E acho que vocês, o Barbatulks, trouxeram, vamos dizer, foram a expressão mais pura dessa maneira que o brasileiro se comunicar. E agradecer muito a vocês. Maravilha. E peço a presença para o Barbatulks, a geral da Europalia. Maravilha, obrigado.